Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos de beleza e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Julho. E são quase todos produtos novos, na verdade não são quase todos, mas é uma grande parte de produtos novos que até apareceram aqui no mês de Julho no canal muitas vezes e a maior parte são produtos baratinhos que são maravilhosos e eu quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com um produto de cabelo e um produto super barato que eu falei aqui no meu haul de... beleza, tive um break, um haul de beleza que eu vou linkar aqui em cima para quem não viu, são estes shampoos secos da marca Colab e quem segue o canal há algum tempo sabe que eu tenho sido fã durante anos dos shampoos secos da Batiste que são igualmente baratos. No entanto, eu tenho que dizer que estou muito fã dos da Colab, só tem um problema e por isso é que só está aqui um. Eu comprei dois e um deles já se gastou, portanto acabam por se gastar muito mais rápido do que os da Batiste, pelo menos eu noto, mas eu também tenho cabelo bastante oleoso, portanto se calhar não sou propriamente o melhor exemplo. Mas eu não vos consigo dizer se gosto mais do que os da Batiste, mas sei-vos dizer que gosto muito e eles realmente fazem o que prometem que é tirar aquele aspecto oleoso do cabelo, portanto o cabelo ficar com um aspecto mais bonito sem terem que o lavar e não deixa o resíduo branco que é uma coisa que o Batiste deixa muito. Óbvio que acaba por ser mais forte o da Batiste, se tiver o cabelo mesmo muito mal, o da Batiste vai ser muito mais forte porque tem muito branco e muita quantidade, digamos assim. No entanto, eu não chego a um ponto em que o meu cabelo está tão, tão, tão nojento assim que preciso dessa intensidade. Portanto, fiquei muito satisfeita por ter descoberto estes shampoos, são os da Colab então. E este é o Shade Paradise, portanto este está aqui. E o que eu comprei também no Hall e que já acabei era o Tropical, gostei muito os dois. Acho que gosto mais do Shade Paradise. São os dois cheiros muito tipo verão, frutados, paradisíacos, mas gosto muito. São fortes, mas deixam, é só fáceis de aplicar, não têm que fazer grande, espalhar, não têm que passar a escova mil vezes. São mesmo simples e bons e são sem dúvida um favorito até porque são super baratos. Porque isto custou R$ 2,95, não sei se vocês conseguem ver aqui na tampa, R$ 2,95 na Primora. E podem encomendar tanto da Primora online como podem ir na loja física e comprar. Portanto, este é sem dúvida um favorito do mês e acho que vai ser um favorito durante muito, muito tempo. De seguida, continuando nos produtos que são baratos, aqui quero falar de um creme da Nivea que também apareceu no meu Hall e eu fiquei Fã Zona. Quem viu o meu vídeo de determinados, o meu, não sei se foi o último ou se foi o anterior, eu falei de um creme da marca E-Spa, que era um creme que é caríssimo e que eu tinha uma miniatura da Look Fantastic. Eu na altura disse que era quase menina para comprar esse creme, só não comprava porque era caríssimo. porque o creme era, portanto, aplicava-se primeiro como um creme e depois transformava-se num óleo e deixava um resíduo não só brilhante, como hidratado e macio na pele durante imenso tempo. E eu adorei isso no creme e, turns out, a Nivea tem um muito, muito parecido em termos de textura, que é este Body Soufflé. Eu, no caso, não experimentei o outro, eles têm duas fragrâncias, o Coconut, portanto, Coco e Monoy Oil e têm um de Flor de Serjeira também. Estes cremes é bom apanhá-los em promoção no continente ou no supermercado onde os encontrarem porque eles ainda são para supermercado, eu não estou a ser forrita, mas eu acho que para supermercado até são cremes um bocado caros. O preço original delas é 6€ e tal e eu acho que para supermercado é um bocado puxadote. No entanto, encontrei em promoção a 4€ e acho que valem mil vezes mais até os 6€, vale atenção, mas aqui sendo ferreta, querendo apanhar o melhor deal, comprem em promoção, ele vale muito, muito mais do que os 4, 6, 8, 10€. Maravilhoso, então são estes Body Soufflé e é então um óleo em creme e a verdade é que a textura é mesmo parecida, se calhar não dura, a sensação de óleo não dura tanto tempo quanto o daquele da Ispa que eu falei, mas foi a coisa mais parecida que eu encontrei até agora e acho maravilhoso. Óbvio que é um creme, eu devo dizer isto, quem gosta de cremes muito ligeiros que absorvem rápido na pele e não deixa qualquer resíduo e secam, está feito, isto não é para vocês. No entanto, quem gosta, e tem que ainda ter pele muito seca como eu e gosta de manteigas grossas, tipo as manteigas da Body Shop ou um óleo que deixa um pequeno resíduo e a pele muito luminosa e macia, suave, hidratada até ao dia seguinte, isto é amazing. E estou mesmo a adorar, ele é assim, nem vos mostrei, portanto ele tem mesmo uma espécie de creme normal e depois tem tipo umas bolinhas que eu suponho que seja o óleo que portanto quando estão a misturar eles transformam-se os dois num só e apesar de ser uma embalagem mecânica para creme de corpo, isto é 200ml, normalmente os cremes de corpo até costumam usar um bocadinho maiores, mas este creme não é preciso muito, eu tenho usado o mês inteiro e ainda nem sequer vou notar porque ele é tão emoliente e ele estica tão bem que não é preciso muito e é maravilhoso. Não sei se já experimentaram, este creme está a aparecer tipo na televisão e em todo lado, aliás foi isso que me captou a atenção, portanto eu aposto que já deve ter havido alguém desse lado que experimentou o creme, portanto digam-me nos comentários se já experimentaram o que é que acharam, eu sei que não é para toda a gente, mas de certeza que vai haver alguém desse lado que vai gostar também. De seguida quero falar de um perfume novo e eu já não falo de perfumes novos, há muito tempo aqui no canal, também é assim, em verdade seja dito e não é uma coisa que eu esteja constantemente a comprar. Este perfume então eu descobri o ano passado e só o tenho agora, que é um da Guerlain, por acaso não sei se isto é novo, quer dizer, o ano passado já havia, mas não sei se lançaram o ano passado, por acaso acho que sim, not sure, mas é da linha Aqualegoria e é a única linha da Guerlain que eu gosto, é esta Aqualegoria, eles têm vários que eu gosto, mas pronto é uma linha fixe da Guerlain, é a única linha que eu gosto deles e este é o Aqualegoria Coconut Freeze e é assim azul, o packaging é super, super bonito, que tem aquela capela, não sei de onde, a cúpula de um sítio qualquer em França, já não me recordo, e este basicamente Coconut Freeze é exatamente o que o nome me parece, é tipo coco e eu tenho andado, isto para o verão é perfeito, eu tenho andado abcecada durante este mês com este perfume. Vocês sentem claramente o coco, mas ao mesmo tempo eu não sei quais são as notas, mas por caso, olha, por acaso eu posso fazer o trabalho de casa no instante e ir ver quais é que são as notas ao Google, esperem aí que eu já vos digo. Ora então, segundo a Fragrantica, sim, este perfume foi lançado em 2019, portanto estava certa, foi o ano passado, e então, segundo a Fragrantica, que eu nunca sei ao certo se a Fragrantica é um site confiável ou não, no entanto eu vou me guiar pela Fragrantica, não me matem se não for legítimo e se eu não estiver a dizer algo correto. Então diz que qual a alegoria é um perfume com notas de topo, néctar de coco, bergamota e nas notas de coração frutas aquáticas, fresia, portanto que é morango, e notas de fundo são sandal e fava tonka. Eu não sinto a fava tonka e nem o sandal, mas sinto sem dúvida as frutas aquáticas, bem que eu não sei o que é que é uma fruta aquática, mas eu sinto qualquer coisa aquática e sem dúvida que sinto o morango e a bergamota e o néctar de coco e essas coisas todas. Assim uma mechórdia de frutas de verão, mas nada enjoativo, nada enjoativo. O coco costuma ser enjoativo, mas isto não é de todo um coco enjoativo, quase parece tipo um granizado, é mesmo o coco freeze, é tipo um nome fixe. Pronto, isto para dizer então que o perfume é maravilhoso, estou obcecada e se gostam assim destes cheiros frutados principalmente e, por exemplo, não são fãs da Guerlain, vão dar uma chance a este que é maravilhoso. Eu não era fã da Guerlain. No entanto, este aqui é uma exceção, este e o Mandarino Basílico são exceção à regra, super frutado, super fresco, super de verão, para esta altura é perfeito e sendo à procura de um perfume novo e gostam de coisas frutadas e gostam de coco, decisete. Ok, de seguida passamos para a maquilhagem, obviamente que costuma ser o maior segmento aqui do canal. Temos que falar de duas paletas e uma delas, se calhar, não devia estar aqui no canal porque é uma aquisição muito recente. No entanto, desde que eu a tenho previsivelmente, eu não tenho conseguido parar de usar outra coisa e nos últimos três ou quatro vídeos, que foram os vídeos desde que eu experimentei esta paleta, eu não tenho conseguido usar outra coisa e, portanto, obviamente que não é um favorito do mês todo, é um favorito do final do mês, no entanto. Quer dizer, nestas últimas semanas, semana e meia, que eu já não sei há quanto tempo que eu tenho estado a usar a paleta, não, semana, a última semana do mês. Será que isto vai aparecer nos favoritos? Olha, desculpem-me se isto for um bocado precipitado, mas eu já experimentei quase as sombras todas, portanto, eu tenho que dizer que a minha Natasha Denona Bronze Palette é um favorito do mês. I'm so sorry. Obviamente que os meus olhos estão todos feitos com a Natasha Denona. É sim, era previsível, obviamente. Acho que já experimentei quase todas as sombras. A única que ainda não experimentei foi esta Palladium e a True Copper, só duas, não, e a Rhodium, esta rocheada, portanto, eu só não experimentei 3 sombras ainda, portanto, acho que já estou numa posição privilegiada em que posso dizer que a paleta é muito consistente, muito boa, tal como eu disse nas minhas primeiras impressões, óbvio que primeiras impressões são sempre primeiras impressões e não uma coisa completa e... Completa. Acima de tudo, completa. No entanto, agora que só me faltam experimentar 3 sombras, eu posso-vos dizer que sim. Não desilude, é tudo o que eu esperava. Óbvio que é o produto mais caro aqui dos favoritos, mas, quer dizer, eu tento equilibrar um bocado das coisas aqui no canal e, portanto, tenho uma coisa cara, como vou tendo coisas baratas, já sabem como é que é. Eu vou ser, acima de tudo, sincera, seja qual for o preço, alto ou baixo. E, agora para contrastar já, agora temos que falar de uma muito barata que eu também gostei muito aqui do canal e que falei este mês. Eu gostei também das Bare All que eu falei aqui no canal, no entanto. Esta super saiu sim, comparativamente às outras. Não quer dizer que eu não tenha gostado. Eu gostei muito das Bare All, mas esta Total Eclipse eu tenho usado muito desde... Óbvio que desde que tenho a Natasha, eu nunca mais toquei nesta, mas até ter a Natasha, que foi, portanto, o resto do mês inteiro, eu usei bastante a Total Eclipse, que é, portanto, mais uma vez eu tenho vídeo aqui no canal e vou deixar cá em cima, a experimentar esta paleta. É muito, muito parecida, é um dupe, aliás, da Mercury Retrograde da Uda Beauty e tem sombras maravilhosas, principalmente agora para esta altura do verão. É, acima de tudo, uma paleta muito divertida e a qualidade para o preço dela, 5,99, é magnífica. Ok, estamos a chegar ao fim. Tenho que muito rapidamente falar da minha máscara de pestanas que, quer dizer, ela já apareceu aqui várias vezes nos favoritos do canal e não é de todo um produto novo, no entanto. Quando eu fico obcecada, eu não só falo de produtos novos aqui nos favoritos do mês, eu falo de produtos que realmente foram favoritos durante o mês. E não me interessa que outras vezes já apareçam aqui no canal, eu vou voltar a falar deles porque há sempre pessoas novas a ver os vídeos e há sempre pessoas que não veem os vídeos todos, como é óbvio. E, portanto, nunca é demais falar das coisas que são boas e então tenho que falar da iconista da Catrice, que é, a sério, é uma máscara de pestanas maravilhosa e a um preço incomparável. Uma das melhores máscaras de pestanas que há no mercado é a máscara que eu tenho nos olhos hoje, se bem que eu também tenho pestanas falsas, portanto não conta muito, mas acreditem que é uma máscara de pestanas muito boa, principalmente para quem quer pestanas volumosas. Se vocês estão à procura de pestanas que são mais curvadas e longas, aí é outra história, se calhar esta não é a mais indicada, mas quem quer uma pestana bem cheia e muitas pestaninhas por boletinha grossinhas, esta máscara é maravilhosa. Ok, fim, temos que falar da base da Infallible L'Oreal Fresh Wear. Base da Infallible, base da L'Oreal, o meu português está assim uma cena, é das horas. Base da L'Oreal, a Infallible 24 Hour Fresh Wear, que eu também experimentei aqui durante o mês de julho, meu Deus, a minha cabeça está a pensar demasiado rápido e eu não estou a conseguir acompanhar. A base é maravilhosa, quem viu as primeiras impressões viu que eu gostei muito dela e ela ficou com um ar muito bonito. É uma base extremamente luminosa e eu vou acima de tudo aconselhar esta base para peles mais secas e para pessoas que querem um bocadinho mais de cobertura. Apesar de vocês conseguirem controlar bastante bem a cobertura, nunca vai ser aquela base com um aspecto completamente natural e tipo no make-up, ok? É para quem quer uma maquilhagem que, pronto, como quase todas as Infallible, na verdade, portanto, tem bastante cobertura, portanto, média baixa, média alta, alta. Portanto, quem quer uma coisa muito natural, eu diria, sei lá, outros produtos, tipo, aquela bebida chiceira eu gosto muito ou aquela base Fresh Tint da Chanel, portanto, tem outras opções para quem quer uma coisa no verão e por isso é que eu estou a dizer isto agora, no verão é uma coisa mais ligeira, mas para quem quer uma coisa luminosa e com alguma cobertura controlável, vá, digamos assim, esta base é maravilhosa e eu não sei se ela dura 24 horas porque, obviamente, eu não uso a minha maquilhagem durante 24 horas at all, de todo, mas ela, das vezes em que eu a utilizei, portanto, mais tempo e fui à rua e tive, sei lá, exposta a temperaturas ou tive a andar, que já aconteceu, eu estava a andar imenso, estava já tipo a suar, a base fica intacta, é assim, óbvio que tem que tirar o suorzito e a oleosidade e não sei o quê, mas a base fica intacta, dura super, super bem e uma coisa muito importante aqui para as peles oleosas, como eu, mistas oleosas, vá, que eu acho que já entro na categoria dos mistas, vão ter que passar pó durante o dia, é luminosa, mas deixa que os óleos venham um bocadinho ao de cima, às vezes podia ser luminosa, tipo a Pro Glow, por exemplo, a Pro Glow da Infallible, que não há cá em Portugal, essa fica luminosa o dia todo, mas não deixa os óleos virem ao de cima, esta não, esta deixa, ficam luminosos, mas deixa os óleos vir um bocado ao de cima, portanto, quem quer, portanto, este aspecto e esta duração, etc, mas tem a pele mista oleosa, preparem-se para, portanto, ou tirar o excesso de oleosidade com um daqueles papelinhos de blotting, ou com um Kleenex, ou passar um pózinho de vez em quando, não é uma coisa que tem que passar de hora à hora, obviamente, mas tenho em conta que vai ficar um bocadinho oleosa, mas é linda, a base tem um aspecto muito, muito bonito. Ok, por fim, temos que falar de uns batons que já são tão antigos, tanto em termos de lançamento como aqui na minha coleção de maquilhagem. No entanto, quem viu a minha vida de coleção de maquilhagem, viu que eu disse que tinha que dar prioridade a estes batons, porque são realmente dos batons mais antigos que eu tenho aqui na minha coleção, e então, realmente, eu pus uma nota na minha cabeça de usá-los mais durante os próximos tempos, e durante o mês de julho eu usei-os bastante vezes. Aqui no canal só usei no vídeo passado, acho eu, e hoje, mas eu na vida real, digamos assim, usei-os várias vezes este mês, e honestamente, eu tinha esquecido do quão bons eles são, e são provavelmente os batons mais baratos que eu tenho na minha coleção. Não é para toda a gente, porque é aquela cor intensa, e há muita gente que gosta, obviamente, de uma cor mais suave, ou mais sheer, ou um gloss, só, sabem? Mas quem gosta dos batons, tipo os batons satin e matte de acabamento da MAC, estes são dupes perfeitos, mas é uma fração inacreditável do preço, imaginem, estes custam para aí 1,99, ou 2,99, eu até acho que é 1,99, e as cores, há aqui cores que são exatamente iguais a cores caríssimas da MAC, tipo dupes autênticos, são os Wet and Wild, eu tenho vários, e já me desfiz até de alguns, que não me vi a usar de todo, e acabei por dar a algumas amigas minhas, estes são os Megalast, acho eu, por causa eles não dizem, mas eu tenho quase a certeza que estes são os Megalast Lipsticks, que são aqueles que têm um packaging ótimo para ficar sujo, mas a pigmentação é on point, a duração é on point, as cores são on point, tudo é on point, e eu não percebo porque é que, porque é que eu me esqueci destes batons, eu tenho mesmo que continuar a usá-los, não é só agora durante o mês de julho e agosto e setembro, é continuar a usá-los, porque eles valem, é pá, eles valem muito mais do que 1,99, e para quem não conhece estes batons, eles por acaso há uns anos estavam muito na berra e toda a gente falava deles, no entanto, como as coisas evoluem, as pessoas deixaram de falar destes tipos de batons, mas eu acho que 1,99 é inacreditável e até hoje há coisas que evoluem e as pessoas percebem que afinal eram podres, não é o caso com estes batons, eles são muito bons, ainda hoje, acho, e posso dizer para vocês as minhas costuritas, se vocês estiverem no vosso continente, eu por acaso só no, ao pé de mim, só no continente, eu no meu continente tenho o etnual, um stand na zona de maquilhagem, pronto, se estiverem eles vão lá estar, eu já vi muitas vezes em continentes, olha, no vídeo anterior eu estava a usar o Cherry, não, aqui não era o Cherry Bomb, eu pus na descrição o Cherry Bomb, não, era o Cherry Bomb sim, que é o 918D, que é este aqui, que by the way é muito parecido com o Diva da MAC, é incrível, era só isto que eu tinha no último vídeo, hoje tenho o Carrot Gold, que é o 969, no centro dos lábios e por fora tenho um lápis castanho da MAC, mas, epá, estes batons são maravilhosos, outras cores que eu gosto muito, gosto muito deste Coraline, que é o 909 e é muito parecido àquelas cores tipo Impassion da MAC e este, por exemplo, é muito parecido ao Rebel da MAC, mas com mais pigmento, são batons que não são completamente matte nem completamente satin, é ali aquele meio termo, eles têm a intensidade do matte e a duração do matte, mas têm um ligeiro brilhinho e é assim, já não falava deles há muito tempo e já não os usava há muito tempo e não percebo porquê, eles são amazing e se eu ficar muito tempo se eu os utilizar outra vez, por favor, lembrem-me, porque são maravilhosos. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de Julho e se já comentaram algum destes produtos, digam-me em baixo nos comentários o que é que acharam sobre eles. Uma coisa que eu vos queria dizer antes de acabar aqui com o vídeo, queria-vos pedir para deixarem em baixo na caixa de comentários algumas perguntas porque eu queria fazer um Q&A, portanto aqueles vídeos de perguntas e respostas eu já não faço um há, eu não sei se não faço um há mais de um ano ou dois, acho que só fiz duas ou três vezes Q&A aqui no canal e portanto, há a pensar fazer um Get Ready With Me enquanto me maquilho vou respondendo a perguntas e podem perguntar perguntas sobre o que quiserem, perguntar perguntas sobre o que quiserem, perguntar coisas sobre o que quiserem, portanto podem perguntar sobre a minha vida, se eu não quiser responder eu não respondo, podem perguntar sobre maquilhagem, sobre o meu percurso profissional, produtos favoritos, o que quiserem, sejam criativos, obviamente coisas que vos interessem não é só para perguntar e pronto, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo